Olá amigos do canal NB Dicas Incríveis, estamos aqui para mais um vídeo para vocês, e dessa vez trazendo um desenho bastante pedido por vocês, que é de um jogador de Free Fire bastante conhecido. Todas as informações desse desenho precisamente foram escolhidos por vocês, então para aqueles que estão entendidos sobre o assunto, eu já convido para estar comentando aqui embaixo, para informar os leigos sobre o assunto, que skin é essa, por que escolheram ela, se ela é antiga, quem é esse personagem que pediram para me desenhar, se ele é do jogo, se ele é um proplay, qual é o nome dele, e por que pediram para me desenhar especificamente essa arma. Deixem aí nos comentários, para aquelas pessoas que não entendem sobre o assunto, sobre o desenho, para eles estarem cientes. Para aqueles que não estão entendendo nada, porque eu estou trazendo esses tipos de conteúdo para o meu canal de dicas, aqui é uma dica também em como você pode desenhar, está vendo aqui em super câmera rápida, multiplicada em 40 vezes mais, eu posso estar explicando para vocês, aqui era de um canal que eu tinha que se chamava Desenhar TNB, e eu desativei ele, não estava indo para frente, infelizmente eu resolvi tomar essa decisão, não sou um dos melhores desenhistas, apenas estou me aventurando novamente em algo que eu gostava de fazer quando eu era mais novo, mas também serve para esse canal, tá bom? Eu não quis apagar, fiquei com muita pena de apagar esse tipo de conteúdo, esse vídeo deu bastante trabalho, comprei bastante material, demorei bastante fazendo a edição desse vídeo, para estar trazendo para vocês, para logo depois apagar o canal e apagar esse conteúdo, eu não tive coragem, então eu resolvi trazer para vocês aqui no canal, tá bom? Se vocês estão gostando do vídeo, deixem um gostei, e deixem aí nos comentários qual é o próximo que vocês querem que eu esteja desenhando, ok? Queria também deixar para vocês aqui um aviso, lembrem-se de uma coisa, que Jesus está voltando, Olha como foi que ficou o desenho, deixem aí nos comentários uma nota de 1 até 10, avaliando aí se ficou bom ou ruim, tá bom? Deixem aí nos comentários para eu estar sabendo, foi um desenho simples, e qual é o próximo personagem que vocês gostariam de ver eu desenhando aqui no canal? Comenta aí embaixo, valeu gente, até o próximo vídeo!